Um jogo difícil, como nós esperamos, contra uma boa equipa, que apesar de não estar no seu melhor, sabemos que vai lutar do início ao fim. Jogar o nosso futebol, manter a nossa identidade, respeitar o adversário e, como é evidente, ganhar três pontos, marcar o maior número de golos possíveis e não sofrer nenhum gol. É preciso manter o foco e os pés bem assentos no chão para continuarmos a fazer o nosso trabalho e alcançarmos sempre a vitória. Ter uma organização de jogo boa naquilo que são os seis momentos de jogo. Processo ofensivo, processo defensivo, transição ofensiva, transição defensiva, lance-bola parada ofensiva, lance-bola parada ofensiva. Contarmos com todos vocês para termos um 1º de Maio com uma grande assistência, para fazermos deste jogo uma grande festa e para continuarmos o nosso registro.